e aí galera beleza tô aqui trazendo um comboio para vocês dinheiro o truque online vou mostrar aqui o comboio para vocês são essas assim caminhão vermelho aqui e puxando novamente Toretto aí ó se apresente aí galera e aí galera galera beleza para puxar aí Toretto vamos lá então a gente tá indo para Berlim galera 618 km de Amsterdã para Berlim vai vai pode ir eu vou ser o último aqui espere aí na frente e tu aí vai devagar e como eu tô usando 27 eu vou parar aqui no final eu vou ligar o retalho bora Marcos vai 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 tá fazendo um comboio pode ir pode ir por isso que eu tive o retalho mano ele vai o caminho vai devagar ele vai 60 quilômetros por hora por causa do retalho beleza quem tá atrás de mim se controla aí hein ele pode clicar e aí você deu no retalho um então todo mundo dá um clipe para no sinal 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos agora fechou cê vai bora é o jeito deram um clique no retalho de vocês aí eu apertei e a primeira para a esquerda da seta aí galera da seta galera E aí 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Ainda bem que o freio é bom Tinha que ser freio O Spargame né cara É Tinha que ser freio Pari na ponta Para na ponta Tureto Tureto Podia ter mais bombas aqui para funcionar né Ao invés de só um Tipo todas as bombas funcionam E aí É o caminhão da XC3 Já estamos saindo Ativou o retarde e foi Quê? Ativou o retarde e foi Uhum Um clique só hein O retarde é Tá gravando ainda ou Tô gravando É assim galera Para quem não sabe o que é o retarde O retarde é assim O retarde é para controlar mais ou menos a velocidade do caminhão Ou seja Quando você está num comboio você controla uma velocidade Você dá um clique no retarde O caminhão vai controlar uma velocidade de cinquenta e cinco a sessenta Depende do ângulo da rua Da estrada Aí o que acontece Vai controlando a velocidade e o comboio não se perde É assim que acontece Tutoriais do professor Tureto O que foi? Tutoriais do professor Tureto Vai reto aqui ó Quer ver se eu to me falhando É reto Nossa eu escutei É isso Eu vou dar uma aceleradinha aqui O retardo ele tira a aceleração do motor Isso, exatamente, ele controla a velocidade do motor E o ponteiro não sai do vinte aqui do giro do motor O Volvo é o melhor caminhão para se ativar o retardo, para controlar uma grossidade Então galera, dá mais um clique no retardo, só você que não está uso Não, eu estou, mas só que ele está meio que parando Aí ó, desde quando ele está aquela parada Cuidado com esse maluco aí ó Vou dar uma acelerada Eu passo a ser com o retardo ligado Só quero ver então, eu estou com o retardo desligado Ah, então, espera aí então Estou esperando para ele Se for frear avisa aí, pelo amor deus Não, eu estou na traseira do lua Daí vai virar aquela sacaia toda, caminhão voando Todo mundo está com o retardo desligado Quem está atrás de mim Está desligado Não Vou ativar Será como é que ativa isso aí? Só sei como é que desativa Sei, sei se desse diretivo Só dá um clique E tiro desativa Todo mundo que passou vocês buzina hein, pra ficar um comboio bem legal Minha tarefa é se me abuzinar, isso aí O que é que é isso? O que é que é que é isso? O 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 Rei tá tendo a ser novo escraimado, eu não sei se o escraimado está de boa. Estou de novo. Está de novo também. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Meu Deus! Nossa! O cara passou em cima do guard-rei. O que é isso? Eu deixei ele passar, mano. Eu deixei ele passar de boa. O cara passou com duas rodas. Vamos dar uma estacionada aqui, para tirar uma print. Demorou? O cara passou com duas rodas no guard-rei e duas no asfalto. Encosta aqui. Para aqui. O momento do print no vídeo. Ah, já vou aproveitar e vou encerrar. Já está com quase 12 minutos de vídeo. do meu lado, Zika. Do meu lado, Zika. Do meu lado, Zika. Oh, não. Vem do lado aqui, oh, velho. Do lado também. Eu acho que esseumen é feio, velho. Qual? O teu Tira a print Bom galera, esse aqui foi o vídeo de ETS online Esse convoy da madrugada Que são exatamente Uma hora da manhã aqui Vou finalizando esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like maneiro aí com a gente Inscreva-se no canal O link do Do grupo aqui Do Mafia ETS Vai estar aí na descrição Dá aquela curtida legal lá Valeu, falou Vamos botar aquela O hindeiro radical também É, vai botar o hindeiro radical aqui Pra nós fazermos esses convoy É só fazer essa pintura aí e vai lá Valeu galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí